Música Deixa eu atender o Girão, são 18 horas e 36 minutos. Girão diretamente do plantão policial ao vivo, aqui a notícia chega antes. Boa noite, Girão. Boa noite, Neto, a Mônica e os ouvintes. Boa noite. Boa noite, vocês estão agora no plantão policial, correto? Sim, nós estamos no plantão policial. Está sendo apresentada uma ocorrência agora de apreensão de drogas. Sim, nós estávamos ali pela Alvorada. Certo. Um local já conhecido ali como ponto de venda de entorpecentes. Pelo Armando Bogos, um Carlos Augusto Streiger. A gente deparou com um adolescente ali, ao disparar a viatura, ele ficou meio assustado. A gente resolveu abordar. Foi localizado com ele R$10,00 e próximo a ele, no Monte de Arreia, mais 15 papelotes de um pó aprentando seu cocaína. Ele informou que estaria na venda R$10,00. E foi conduzido ao plantão. Agora, o Dirão, esse ponto aí, esse ponto aí que vocês aprenderam, esse menor, já é um ponto conhecido? Pode abrir, Lucas. É um ponto conhecido, é isso? Sim, sim. Ele é um ponto bastante conhecido de vendas de entorpecentes. Entorpecentes. Tanto ali naquela esquina, como próximo ao supermercado amarelinho. Tudo ali, aquelas remediações, é um ponto bastante conhecido por venda de entorpecentes. E dessa vez, o menor envolvido aí? Sim, é um adolescente aí envolvido no tráfico. Eles costumam usar o adolescente, né? É a primeira passagem dele no tráfico. É a primeira? Poxa vida. Ele já tem uma no roubo. Aham, ele tem uma passagem por roubo, agora no tráfico é a primeira vez? Sim, é a primeira vez dele no tráfico de entorpecentes. Vocês já chegaram a apresentar para o delegado aí, a autoridade presente, ou ainda não? Sim, já foi apresentado, vai ser feito o ato infracional barra tráfico de entorpecentes, e vai ser liberado para a responsável. Perfeito, então. Girão, quem que participou dessa ocorrência? É a equipe de apoio da Viatura 07, né? Sim, a Viatura de Apoio 07. Parabéns, então, a todos os componentes aí da Viatura 07 e da Guarda Civil de Piracicaba, viu? Tá, obrigado, Neto, obrigado pela força que você está divulgando o trabalho da gente. Obrigada pela informação, Girão. Estamos aqui para isso. Está aí o Girão, então, conversando com a gente diretamente do plantão policial. Obrigado, Girão, droga prendida, o menor encaminhado, e aí assinou o ato infracionário, né? Já tinha passagem por roubo, agora, então, pela primeira vez pelo tráfico de drogas. Tá aí, então. Obrigado, Girão, parabéns à equipe.